Versão Brasileira Máquina de Dublachens Como alguns de vocês já sabem, a Jinder já fez um vídeo sobre o tour que fizemos do Confronto do Rascunho em que eu, ela, o Domix, o Ross e o Ayrin fizemos lá pra 2019 Mas fomos em outro tour, baby! Novembro passado! O plano era pra esse tour acontecer mais cedo, mas... acontecer umas paradas aí. Pra esse segundo tour, nós mais que dobramos a quantidade de shows que fizemos da primeira vez. Isso significa que esse vídeo vai ser duas vezes melhor que o da Jaden. Então, viajar durante uma pandemia mundial foi... Até que de boa! Sempre que tínhamos uma folga, todo mundo no grupo tinha que fazer um teste de rotina e quem tava vindo pra assistir o show tinha que provar que tava vacinado pra entrar. Mas o pior de tudo é que a gente nem podia dizer oi pro pessoal da plateia depois do show. Eu sei que muita gente esperou do lado de fora só pra ter a chance de dar um oi pra gente, pra no final só ver a gente de longe correndo pro ônibus de pijamin dizendo Foi mal! A gente não pode, a gente tem que ficar isolado! Até mesmo antes do tour começar a gente já tava com um problemão. O Domix não teve o visto dele aprovado pra vir trabalhar nos Estados Unidos, então a gente teve que viajar sem ele. Mas por sorte, achamos uma substituta pra ele. Alguém que ama xarope de bordo tanto quanto Dom e tava determinada a dar tudo de si com a gente nesse tour. A Emily do canal Emily Shu. E ela roubou a cena no palco tipo, ela tava com a corda toda. Ela foi super engraçada e talentosa e fez esses desenhos fantásticos da gente e... Eu não tô chorando não, cala a boca! Quando o Ross conheceu a Emily a primeira coisa que ele disse pra ela foi... Fala aí! Esse tour vai ser do balacobaco! Só não dorme do lado errado da cama, porque se o ônibus bater você vai quebrar seu pescoço e morrer devagarzinho. Também não rola de cagar no ônibus não! Haha, eu já tentei. Felizmente ninguém cagou e acabou quebrando o pescoço durante o tour inteiro. Eu mesmo não fui no banheiro ainda. O corpo se adapta a situações estranhas. No último tour o Ross não conseguiu controlar o seu estômago, mas dessa vez ele não conseguiu controlar a sua mente. Ele teve o que ele chamou de pesadelos extremamente abaladores. O que pode se comparar a ter um Rumble Pack do Nintendo 64 dentro da sua cabeça. E se você quiser saber mais sobre o que a mente retorcida do Ross pensou enquanto ele tava no sono pesado, então você deveria ver o vídeo que ele fez lá no canal dele. Mas não agora, porque eu tô falando! Sabe, nesse tour eu queria poder tirar fotos melhores. Porque sabe, a razão de não ter um canal de vlogs é porque eu esqueço de filmar qualquer coisa relevante que acontece nas minhas viagens. E quando eu tava tirando umas fotos do lugar, eu descobri que meu celular podia fazer um negócio chamado Fotosfera. Fotosferas são fotos de 360 graus completos que te mostram tudo de todos os ângulos. Aqui tem uma foto do teatro e é assim que o chão se parece. Esse é o melhor jeito pra se tirar uma foto. Eu tô usando Fotosfera pra tudo agora. Mas você sabe o que mais é redondo e legal? Ha! Essa é uma boa pergunta. E é o tipo de pergunta que recebemos na nossa apresentação de perguntas VIP. Antes do show começar, nós cinco vamos ao palco e respondemos algumas perguntas pra quem comprou um ingresso VIP. E 93,75% das perguntas foram totalmente de boa. Uma vez alguém fez uma pergunta direcionada ao seu namorado e essa pergunta foi Quer se casar comigo? Ha! Eu vou fazer uma Fotosfera disso! Segura aí, vocês vão ter que ficar assim por uns dois minutos. Eu gostaria que essa pergunta fosse pra mim. Eu adoraria beijar alguém nesse tour. Continuando, uma das perguntas que fizeram foi um pouquinho estranha. Eu não vou contar onde esse show foi, mas foi na Flórida porque só podia ser, né? Tinha um cara na plateia vestindo um terno e ele tava levantando a mão dele tão alto que ele conseguiu cair da cadeira E tava pra ver nos olhos dele que ele tava tremendo de emoção. Então vendo quão emocionado esse cara tava sendo, o Iron decidiu chamar ele. Mas agora a gente sabe que não é pra chamar esse tipo de gente. Ah, você é o Dutero. O cara levanta gritando. Sim! Obrigado! E ele começa a fazer uma longa explicação dizendo Olha, eu tenho 26 anos e eu não vou perder mais tempo. Eu quero fazer o que vocês fazem! Ah, ok. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é que eu quero fazer uma aposta com todos vocês Em que em um ano eu vou estar bem em cima nesse palco junto com vocês fazendo o confronto do rascunho! Eu queria dizer, eu aposto um milhão de dólares porque a gente não tá contratando não. Mas em vez disso eu disse, eu amo seu entusiasmo e isso é ótimo, mas não quantifique o seu sucesso em uma pequena janelinha de tempo Porque isso só vai te induzir a falha. Especialmente na internet, crescer uma audiência leva muito tempo e sorte e nada disso pode ser garantido. Então desejamos pra ele boa sorte e fomos pra outras perguntas. No final do show de perguntas quando a gente tava saindo do palco ele gritou pra gente Te vejo no que vem! Isso me deixou bravo porque ele não escutou uma palavra do que eu disse De uma forma ou de outra, ele definitivamente vai ser lembrado. Não da forma que ele queria, mas lembrado. E ele vai vir no tour do ano que vem, então vamos se preparando aí. Outra interação de fã legal que a gente teve foi no estado congelante de Chicago. A gente chegou em Chicago um dia antes, então eu e a Emily decidimos ir ver o Feijão. Bom, o passarinho me contou que o Feijão não era pra se chamar Feijão E que o artista queria que tivesse qualquer outro nome além desse. Mas bem, quando chegamos no Feijão eu fiquei cantando pra Emily É o Feijão! É o Feijão! Eu tirei umas fotos feras e quando a gente tava saindo a gente viu outro grupo que tava cantando É o Feijão! É o Feijão! Aí eu pensei, nossa que rapaziada irritante. Só que eles me viram pelo reflexo do Feijão gigante e eles ficaram tipo Ai meu Deus! Você é o James? E eu disse Quem? Mas aí alguém viu a Emily e disse pra ela Ai meu Deus! É a Jayden! E eu comecei a rir, apontar pra minha jaqueta do conforto do rascunho e disse Não, não, não! É essa aqui! Não essa! Essa aqui, tá? Mas eu não acho que eles entenderam porque quando a gente tava tirando uma foto um deles disse A Jayden tem que ir na frente! E eu disse É Jayden! Vem cá pra foto! No último tour o Iron começou a jogar um jogo chamado Magic The Gathering Que é um jogo que eu venho jogando há... bastante tempo Naquela época eu mostrei pra ele algumas das regras e as jogadas profissionais do momento Mas de 2019 a 2021 O Iron ficou muito bom em Magic Qualquer carta que você mostrar pra ele, ele vai saber o nome e o que ela faz Tipo, se eu tirar uma carta do pacotinho ele vai dizer Boa cara! Preach Evolution é tipo a pior carta da temporada 2 Mas você podia combar ela com a Boca, a Sinistra e a Tuffle Mixer Não! A Tuffle Mater! E pegar o Gary no turno 5 Gary é apelido do Grey Apostle na comunidade QUÊ? Em um dos quartos que a gente ficou Eu percebi que lá tinha grudado no teto um 2 de ouros Então eu disse pro Iron Ei Iron, diga uma carta, qualquer carta 7 de paus Não, mais baixo 3 de paus Mais 2 de paus Ok, agora troca o naipe 2 de ouros Agora Você escolheu essa carta, certo? Ok Olha pra cima O QUÊ? Mas ai o Iron comprou um baralho de cartas E fez um truque que forçava alguém a pegar o 2 de ouros Pra ele falar pra eles olharem pra cima dizendo É essa a sua carta? O QUÊ? E por causa disso o Iron começou a aprender outros truques de cartas pra fazer com as pessoas Agora, eu não quero tomar crédito pelos hobbies que o Iron tem Mas eu atissei o gosto dele pela mágica E pelo magic também Durante o nosso tour, nós fomos convidados pra uma festa do Jackseptkai Chamada hashtag natalgrato Que tava levantando dinheiro pra ajudar as pessoas desabrigadas E durante a live stream, o Iron teve essa ideia maluca Que caso batêssemos a nossa meta, ele ia lascar um beijinho de nós Ai a gente bateu a nossa meta e... nada demais aconteceu E se você achou a ideia desse show divertido E quer ver a gente fazendo desafios de desenho ao vivo no palco E mora na Europa Então boas notícias porque vamos fazer um tour ai em abril Então vai comprar seu ingresso lá no site E a próxima vez que a gente passar pelos Estados Unidos, eu... Eu te aviso, tá? Mas por agora, muito obrigado a todos que vieram pro show A menos que você seja do Brooklyn Muito obrigado por assistirem e um agradecimento especial A todos os membros da produção que nos ajudaram durante esse mês E fizeram esse show ser possível Trabalhar com vocês foi uma honra E agora eu vou voltar a dormir na minha cama do ônibus na posição certa de preferência E segurando a minha vontade de cagar E cara, eu espero que eu não tenha nenhum único pesadelo Né, Ross meu parceirão? Ross? Faz onze dias que eu não durmo Beleza James, tá pronto pra isso? Ah... Foi... É, foi o que eu disse, só vai ser dessa vez Foi muito bo... Manhã... Mia... alltså... Foi... Ah... Tu... A CIDADE NO BRASIL